Quem tem um país inúmero Não sabe aquilo que tem Tem um desgosto profundo De não ter o meu também Tem um desgosto profundo De não ter o meu também Foi Deus quem o levou Tinha chegado a sua vez Foi e nunca mais voltou Quem o levou a ter outra vez Foi e nunca mais voltou Quem o levou a ter outra vez Para sentir a felicidade E o calor e os beijos dele Viva comigo em São Paulo Viva comigo em São Paulo